Splash galera, seja bem-vindo ao nosso canal Mentalidade Esportiva, estamos aqui começando mais um vídeo, hoje a gente vai falar, acho que meu início indicou um pouco né, sobre arremessadores de três, os que a gente gosta e a lista dos melhores percentuais de acertos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que vocês estejam assistindo, meu bordão famoso para todo o Brasil, eu vou começar citando aqui cara, um que eu gosto muito, pelo jeito dele, todo magrão, todo magrelo, todo praço, a mecânica de arremesso, parece simples, mas não é, que é o Kevin Durant né, Kevin Durant um grande arremessador de três, na minha opinião, um grande jogador, apesar de estar machucado né, alto, ele sabe enterrar também, foi muito bem no Golden States, fazendo parceria com o Curry, já emendando também o Clay Thompson né, na minha opinião às vezes ele fica um pouco na sombra do Curry, mas é um grande arremessador, sabe muito, e se posiciona muito bem. Boa Andrew, maneiro cara, então pessoal, a gente vai chegar lá na lista, e nessa lista, como o Andrew falou aí pra vocês, são os dez melhores, não em quem fez mais pontos galera, de três na carreira, mas assim, os dez que tem os melhores percentuais durante toda a carreira, vocês vão ver que alguns estão em atividade, e outros ainda não estão, não, porque já pararam de jogar, sabendo da lista, assim, muitos da lista estão, um até o Andrew falou aí, tá na lista, é claro, depois não vou dar spoiler não, não vou falar o nome, quem, de quem ele disse, então assim, eu vou falar alguns caras que durante a carreira, eu gostava muito dos arremessos deles de três, achava que eles, eles eram assim, jogadores clutch né, os caras que matavam o jogo ali quando precisavam, mas eles, e eu vou falar só jogadores que não estão nessa lista aqui, vou falar jogadores que eu gostava da mecânica, do arremesso, do jeito de jogar, jogadores que marcaram a minha infância, então assim, muitas vezes você vê, e você tem uma visão que o cara tá lá, mas não tá, até porque o basquete dos anos 80, 90, mudou muito pro basquete agora dos anos de 2010 pra cá, agora tem muito mais arremesso de três, principalmente nos últimos oito, nove anos, do que tinha há 20, 30, 40 anos atrás, então vou falar uns caras aí que não estão na lista, o único que eu vou falar que ainda tá em atividade é o Lila, do Portland Trail Blazers, é um cara que mete muito a bola de três, ele é decisivo, boa, gosto do arremesso dele, ele ginga, e também poderia estar lá entre os crossovers também, que ele é ótimo dribelador. O Larry Bird, um cara no Boston Celtics né, o Drysson Petrovic, que é meu ídolo no basquete quanto criança, adolescente, que cestava bola demais na Europa, principalmente na seleção também, seleção Iugoslávia e depois seleção croata, o Oscar, o Monsanto e o Marcel, esses dois na seleção brasileira foram os caras assim, percursores do arremesso de três, tanto é que o técnico na época, o Ari Vidal, falava, cara, o Oscar conta aí, o Marcel também, essa linha fizeram pra vocês, chuta que vocês vão fazer muitos pontos. E vou falar dois outros também, o Pexon, que a gente pode ver aí no último arremesso, ele faz boa parte da série, ele tá ali, tem um cara que se parece um pouco comigo, careca, com o olho claro assim, só que sou muito mais bonitão, evidente, tá? E o Steve Kerr, que é o treinador do Golden State Warriors, que também está na série e até o último episódio, não vou dar spoiler aqui, mas tem uma história sensacional dele, que eu já sabia, porque eu li o livro sobre o Jordan e assim, fantástico você, a personalidade dele. Você tem mais alguém, Andrew, que você queria falar que não está na lista? Fala alguém que não está na lista. Tá, pra variar um pouco, eu vou estar o James Harden. Ah, tijoleiro, tijoleiro. Relato, o James Harden, na minha opinião, não entra nessa lista de três de jeito nenhum, mas com a minha opinião do Andrew, o Andrew gosta do arremesso do Harden, eu certo sinto por ele, acho que ele deveria meter mais bolas de três, mas eu não gosto, eu não gosto do arremesso dele de três, mas o Andrew gosta, essa é a opinião dele, em relação a isso, eu respeito. Errols, alguns, mas assim, errols acontece, até o Curry já comentou. Claro, mas o Curry acerta muito mais do que erra, quer dizer, ele erra mais do que acerta no percentual, mas ele é um cara mais especialista, mas eu não estou querendo pautar a sua opinião não, tá, Andrew? E não é isso, tá? A galera que está vendo aí, porque às vezes a pessoa tem essa opinião também, e tem, vai criticar muitas das coisas que eu falo, com certeza, mas é legal essa interação, beleza? Vamos lá então pra lista, ou você quer falar mais alguém? Eu não vou criticar a sua fala, não. E o Lebron James também, eu acho o Lebron, assim, muito legal, que ele sobe pouco, né, ele meio que... Ele é um forte, né, o papai? Exatamente. Vou falar de outro jogador antigo, também está na série, o Tony Kukoc, que era um canhoto matador de três, que às vezes a gente esquece que jogava com o Drazen Petrovic, né, naquela final em 92, os dois eram os cracaços da Croácia lá, é isso. Bom, quase caí da cadeira aqui, esse vídeo ia viralizar uma liga. Então, vamos lá, então. Andrew, quem é o... você quer que eu comece falando? Começa aí, que o nome é difícil. É, o décimo... eu vou falar o décimo e vou falar o nono, tá, galera? O décimo lugar é o Chelsea Billups, tá bom? O Chelsea Billups, ele tem 38,7% de aproveitamento. Eu não passei pra vocês aproveitamentos, hein? Exatamente. Você fala aí, cara, você fala o nome aí, que você também pesquisou, e aí eu falo o aproveitamento dele aqui. Beleza. O que tá na nona posição é Reg Miller, que pra mim até achei que estaria muito acima desse ranking aqui, mas é como a percentual na carreira, ele tá com 39,5%. O oitavo que o Andrew vai falar aí, eu já vou falar antes o percentual dele, ele tá com 39,7%. Vai falando os nomes, Andrew, que eu vou dando os percentuais, pode ser? Perdoa a pronúncia, né? Eu sou um brasileiro... Você quer que eu falo ele também, cara? Não, 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 não. Dennis Scott, oitavo lugar. O Dennis Scott tem 39,7% de aproveitamento. Esse é o oitavo lugar. O sétimo, eu acho que ele vai pedir pra eu falar. Eu peguei... Isso é a Covid. Isso é a Covid, isso aí. Tem 40%, redondo, de aproveitamento. Quem é o sétimo, Andrew? É o Ray Allen. O Ray Allen tem 40,4% de aproveitamento. E o Ray Allen, só pra gente deixar claro aqui, ele é o cara com o maior número de pontos em bolas de três da história. Mas o aproveitamento dele é o sétimo melhor. São coisas diferentes, tá, galera? Tá bom? Então, a gente vai ver que o primeiro colocado aqui, com certeza, vai passar ele em pontos marcados em bolas de três. Tá bom? É... Vai lá, pode ir. Que lugar agora, né? É o Danny Green. Danny Green. Que está jogando aonde, Andrew? Danny Green. Ah, meu time, pô. Eu tinha te falado antes, cara. Você tá viajando, moleque. Você sabe. Você esqueceu. Danny Green tá no Lakers agora. Foi campeão ano passado com Toronto e tal. E foi a aquisição do Lakers com a bola de três. Ele tem 40,8% de aproveitamento na carreira. Quem é o quarto lugar, Andrew? DJ Reddick. Ah, moleque. Que que é isso? Isso aí. Ele tem 41,4% de aproveitamento. E o DJ Reddick, ele tem uma especificidade que ele arremessa meio que desequilibrado, assim, em movimento. E bolas mais, assim, laterais, ele mata muito a bola do Lakers. Quem é o terceiro? Clay Thompson. Clay Thompson. Quem não conhece, né? Esse foi o que o Andrew tinha falado antes. Ele tá com 41,8% de aproveitamento na carreira. Aproveitamento dele. Terceiro lugar. O segundo, Andrew. Caio Cover. Isso, garoto. Caio Cover. Veteranço. 42,5% de aproveitamento. Que é um baita aproveitamento, né, cara? E ele foi três vezes o melhor jogador que fez mais pontos com bolas de três já na NBA, assim, só dando um dado sobre ele. E o primeiro lugar, pra surpresa, de zero pessoas, quem é? Stephen Curry. O cara do Protetor Bucal. É, o cara que foi o Protetor Bucal ali, Chico. Pô, agora você falou, se eu tivesse falado antes, eu ia pegar ali, cara, o Protetor Bucal, que eu tenho, e eu vou botar ele aqui, assim, ó. E, assim, ele é meio considerado meio marrento, por muito jeito dele, assim, mas é uma marra no esporte. Ele tem até umas posturas políticas sensacionais. Eu gosto muito do Stephen Curry. Eu acho ele um baita líder, um baita jogador. Tá em um dos melhores dribladores. E é o cara com maior percentual. Ele tem 43,5%, 43,5% de acertos na carreira. Por isso que eu falei, ele erra mais do que acerta. Ele erra 46,5%. Ó, 56,5%. Mas ele consegue meter 43,5%. E ele chegou a ter, na melhor temporada dele de remesso de três, um percentual de 45,4%, cara, de acertos. É sensacional. Uma curiosidade, ele tem um irmão na NBA. Um irmão na NBA. Tem, outro Curry lá. Que agora não fugiu o nome dele. Alguma coisa Curry também. É, ô, que gênio, hein? Ele tá no... Ele foi pro Portland Trail Blazers. Sim. Agora. Ele foi lá dividir quadra lá com o Lila, que eu tinha, foi o primeiro nome que eu falei aqui. Cara, tô morrendo de saudade da NBA. Não sei se você viu, até ontem postei um vídeo no meu canal lá. Juliano Tariati, eu batendo uma bolinha lá há pouco mesmo. E eu, assim, tô com um probleminha nos dois tendões. Então, pra saltar, ficou ruim. O começo ali... Falei, ah, mas ficou um ângulo legal. No começo eu errei bola pra cacete. Mas depois eu fui matando bola. Você tem mais na quadra aí? Você não viu esse vídeo? Não, vai lá, vai lá no Juliano Tariati, você vai ver. Eu botei um celular meu assim, coloquei minha mochila no chão, coloquei o celular e deixei filmando. Fui lá, bati bola, fiz uns crossover lá, fiz bandeja, meti bola de dois, de três. Você vai ver lá no começo, eu mais amasso lá do que qualquer coisa. Pum, pum, pum. Aí depois eu começo a acertar e tal. Eu vou fazer outro vídeo desse, mas depois que eu der uma aquecida eu começo a matar mais bola. Tem uma galera que joga aí comigo, eu tô invicto, já tem um tempado. O Mike ainda tem coragem de pôr, vou acertar o Mike aqui. O Mike ainda tem coragem de comentar. Eu vou marcar pra ver se você me ganha. Nunca me ganhou ainda. Nunca me ganhou. Mas assim, ele jogando bem, moleque, ele tá metendo bola, tá metendo bola bem lá e tá incestando bem. Mas mesmo assim, ô Mike, pô, você tá de sacanagem, moleque. Mas todo mundo tá invicto de alguma forma nessa quarentena, cara. Qualquer atleta, qualquer jogador de qualquer coisa tá invicto no basquete, então... É, então todo mundo invicto. Exatamente. Não, e assim, não, deixa pra lá. Ah, essa piada vai ser uma piada interna, mas não tem nada a ver com nenhum de nós três, não. É com o time que o Andrew e eu torcemos, que também está invicto, né, Andrew? Exato. Não sofreu gol, nessa quarentena não sofreu um gol. Mas beleza, quem acompanha o canal já sabe o time que a gente torce. Mas a gente não distorce as coisas. É. É isso aí, alguma coisa pra falar, Júnior? Não, fecha o canal aí, fecha o vídeo. O canal não, né, Ale? O canal não, fecha. Fecha o vídeo. Dá o like, curte, compartilha, dá essa maior. Comenta aí sugestões. O Gabriel Coelho sumiu, pediu o vídeo lá do... Se você desapareceu. É. Continue comentando. Valeu, galera, obrigado por assistir. Tamo junto. Aquele like maroto. É nóis. Ah, moleque. Like maroto é bom, hein? Tchau.